E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E finalmente a Microsoft lançou oficialmente o Windows 10. Ele está sendo lançado aos poucos em várias partes do mundo. Lembrando que durante essa semana serão realizados milhões de downloads do Windows 10. E isso está preocupando analistas. E segundo eles, essa alta quantidade de downloads pode, entre aspas, quebrar a internet. Deixar a internet lenta, dar problemas em vários lugares. Isso porque a Microsoft reservou mais de 40 terabytes nas maiores CDNs do mundo. E só hoje, no primeiro dia de download do Windows 10, já foi usado mais de 10 terabytes. Para vocês terem uma noção, quando a Apple lança um novo iOS, por exemplo. Quando ela lançou o novo iOS, o iOS 8, consumiu mais ou menos 3 terabytes. E agora com o Windows 10, que tem muito mais usuários. E também é um sistema que é muito mais pesado, ou seja, muito maior para fazer o download. 3 terabytes não dá para praticamente nada. É bem possível que ele ultrapasse facilmente a casa dos 50 terabytes nos próximos dias. E algumas semanas atrás, a Microsoft revelou o preço do Windows 10 nos Estados Unidos. E agora, finalmente, ela revelou o preço do Windows 10 aqui no Brasil. No site oficial da Microsoft, o Windows 10 Home está custando R$329,99. Já o Windows 10 Professional ou o Windows 10 Pro, R$559,99. Lembrando que o Home, claro, é uma versão para PCs caseiros, vamos dizer assim. E o Professional é para empresas, por isso é mais caro também. Bom, se você não reservou a sua cópia de graça do Windows 10, eu vou deixar o link na descrição, caso você tenha interesse em comprar uma cópia original do Windows 10. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Mega Combo para Youtubers. É um pacote com 5 produtos criados para Youtubers. De R$111,00 por R$38,90. E o curso Como Fazer Sucesso no YouTube está incluso nesse pacote. Aproveite enquanto há tempo. Link na descrição.